O frio extremo registrado nos últimos dias na América do Norte atingiu hoje a China e derrubou as temperaturas para 46 graus Celsius negativos. O incêndio destruiu parte de uma antiga cidade do Tibete com mais de 1.300 anos, do Quezong, no sudoeste da China. O fogo consumiu mais de 100 mil casas de madeira. Cerca de 2 mil pessoas, entre bombeiros, policiais e voluntários, combateram as chamas, que só foram controladas após 10 horas de trabalho. Não há informações sobre vítimas. No nordeste da China, uma tempestade de neve cobriu as cidades da região, reduzindo a visibilidade. Nas ruas, a população aproveitou para brincar com o frio, que chega a congelar a água.